Gente, eu vou voltar ao assunto da questão da censura das redes sociais, da internet e das plataformas. Eu sei que tem gente de esquerda que ainda não se debruçou sobre esse assunto, não quer estudar. Tem gente, inclusive, que acha que a gente está fazendo oposição louca ao governo Lula. Não estamos fazendo oposição louca ao governo Lula. Nós estamos querendo, desesperadamente, eu confesso, que o governo Lula traga pessoas inteligentes para pensar as plataformas. E não isso que está aí. Tem gente, deputados do PT, ministros até, gente entrando nessa porcaria de PL do Orlando Silva. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês, para vocês verem como essas pessoas não entendem nada do que elas estão fazendo. O Dino está completamente por fora. Até mesmo o próprio Alexandre de Moraes está mostrando que não está entendendo. Agora eu já estou começando até a falar do próprio ministro Alexandre, que ele não está entendendo. Aconteceu exatamente o que nós falamos aqui que ia acontecer. Vocês viram? Nós falamos, se tentar censurar, há uma possibilidade das plataformas atuarem do mesmo modo enganando o governo. Há dezenas de maneiras de enganar um governo que quer ser totalitário. Essas práticas de enganar um governo são as práticas pelas quais os chineses enganam a ditadura comunitária, ditaduras, sei lá, da China, que eu não sei nem como é que nome tem aquilo. Ou o regime do Putin, agora. Agora, como é que eles fazem? Eles fazem duas coisas. Se você proíbe uma plataforma num país, você pode emitir para o mesmo grupo que continua existindo virtualmente, a partir de mensagens lançadas de outro país. Mas você nem precisa fazer isso. Você simplesmente pode enganar. Enganar a sua localização geográfica através de mecanismos de VPN, que simulam que você está lançando mensagens de outro país. Mas você está lançando mensagens daqui mesmo. E vai para o número de pessoas que estão filiadas ao seu grupo. Por exemplo, isto no Telegram é o que pode acontecer e está acontecendo. Nenhum dos grupos de Telegram foram destruídos, a não ser os grupos, exatamente os bons grupos, destruíram o trabalho de todo mundo e não pegaram nenhuma pessoa nazista ou de direita. Pergunta para algum bolsonarista se ele não está recebendo as mensagens do Carluxo. O Carluxo tem mais ou menos uns... Agora não lembro mais, mas a rede dele é enorme. A rede do Mamãe Defequei também é enorme. A rede de outros caras da direita é enorme. E todos os que estão na rede não tiveram nenhuma interrupção das mensagens que recebem dos seus organizadores ou chefes. Hoje, eu recebi aqui duas mensagens e e-mail de gente que está na rede do Carluxo, copiou a mensagem e mandou para mim dizendo que está funcionando perfeitamente. Como que ele fez o Carluxo para continuar fazendo funcionar o Telegram? O Telegram dele está funcionando normalmente. Os grupos dele estão funcionando normalmente. Os neonazistas e tudo. Quem burla lá na China, o governo também faz a mesma coisa. O Carluxo pode ter feito duas coisas, gente. Ele pode ter viajado para qualquer país rapidinho, dois dias, três dias. Ou ele simplesmente pode ter usado o simulador geográfico, que faz com que você imagine, né? A máquina imagina que você está fora, mas o simulador geográfico engana a máquina. A própria máquina não tem como evitar isso. Porque, para ela evitar isso, ela precisa ir se fechando nela mesma, a ponto de ela não permitir mais nenhum usuário. É por isso que as plataformas dizem, nós não temos como ir adiante da censura. A censura que nós fazemos já é o que nós podemos fazer de máximo. Daqui para frente, nós inviabilizamos a plataforma. O cara do Google foi e explicou isto nos jornais e para os ministros e eles não entendem. É, e eles não entendem. Ou então eles estão querendo realmente, né? Realmente fechar as plataformas a serviço de quem? A serviço da rede Globo ou de outras pessoas que estão incomodadas porque a plataforma rouba a propaganda, rouba o dinheiro da propaganda, rouba conteúdo. Mas o conteúdo é fácil de lidar com ele, por quê? Porque o próprio Google, o próprio YouTube já faz a triagem de direitos autorais. Então, a própria plataforma já entrou em acordo com várias corporações e com pessoas por conta de direitos autorais. E também, na nossa legislação, nós já temos mecanismos de culpabilizar pessoas que criam qualquer ofensa contra o outro. Basta entrar na justiça, faz o julgamento e o cara pede para tirar os vídeos e pagar a multa. Nós aqui no canal, estamos sempre fazendo isto. Se alguém reclama contra nós, a gente tira. Se alguém reclama contra nós, a gente não tira, a pessoa recorre na justiça. Aí o juiz vai julgar. E se a gente perde, a gente não faz como a Márcia Tiburi, que foi falar que a justiça no Brasil é fascista. Não. Ou como esse rapaz, o Dalanhol, que perdeu e está falando que a justiça não vale no Brasil. Que é tudo corrupta. Que protege político corrupto. Por isso ele perdeu. Não, a gente aqui não faz isso. A gente obedece à justiça na hora. Mandou tirar, a gente tira. Mandou pagar, a gente ou recorre ou tenta pagar. Por quê? Porque a justiça é a instância que se nós não respeitarmos, nós destruímos a própria sociedade. Então, quando a gente comete alguma coisa, a gente pode até achar que não foi justo. Não, a justiça errou. Mas a gente cumpre e não fica reclamando. A gente pode até fazer comentários escritos, mas não reclamar da decisão. Ou falar que a justiça não presta. A gente acha que a justiça no Brasil presta. Essa é a diferença. A gente não é a Márcia Tiburi, nem a Batata Liberal e nem o Dallagnol. Aqui nesse canal se cumpre a justiça. E, por isso mesmo, a gente sabe que ela funciona. A gente sabe que funciona. Então, não precisa de outras leis. Basta estas leis, porque aí você pega a pessoa real que emitiu o e-mail, que emitiu o post. Agora, quando você quer destruir uma plataforma inteira, você cria um grupo de resistência que burla esta proibição pelos próprios mecanismos de qualquer plataforma. Aviso a vocês do governo. O Telegram está funcionando para justamente aquelas pessoas que vocês queriam pegar. E as pessoas que vocês não queriam pegar, que somos nós, perdemos o nosso Telegram. Nós que fazíamos um trabalho em ciência, em filosofia, usávamos o Telegram para discussão, perdemos. Nós estamos com sete mil pessoas. Sete mil pessoas do Telegram que faziam discussão diária sobre livros. Livros acadêmicos. Eles simplesmente perderam esse instrumento da noite para o dia por culpa de um governo que não sabe pensar, por culpa de um governo que faz um trabalho de tentativa de destruição de células nazistas que não existem. Pica nenhuma, não pega ninguém de verdade, mas consegue destruir o nosso trabalho porque não sabe como funciona a internet. Então, ministro Alexandre Moraes, o senhor é a voz inteligente dentro desse campo da internet. Não adianta esse tipo de censura. É melhor continuar como está. Ministro Dino, já houve bola fora demais, populismo demais, falando grosso demais com as redes. E ontem apareceu o artigo lá no Globo, daquele repórter, jornalista lá do Globo, mostrando que a Rede Globo e outras TVs é que estão pressionando para se punir as plataformas para poder sobrar a fatia da propaganda para a mídia tradicional. Então, tem que separar as coisas, gente, começar a pensar tudo de novo junto com pessoas que entendem. Para essa PL, libera as coisas e vamos começar a pensar seriamente no regramento sem policiar a direita, sem querer esmagar a direita, vivendo democraticamente, não dá uma de Rússia e de China. Vamos viver democraticamente, gente. Não comece a copiar, ah, porque a legislação é europeia, ah, porque... Não, não, não dá para fazer isso. O que nós temos no aparato jurídico já permite que a gente faça todo tipo de trabalho para coibir atos antidemocráticos ou banditismo. Nós já temos isso na mão e funciona. Tanto funciona que está lá. As pessoas estão presas. Agora, ah, o Telegram não quis cumprir porque nós mandamos um monte de endereço para eles e eles não cumpriam. Aí, qual foi a solução? A solução foi qual? destruiu o trabalho de todo mundo e não conseguiu destruir o trabalho da extrema-direita. A prova está... Eu não estou chamando o Carluxo de nazista. Eu estou só dando o exemplo do Carluxo. A prova está que está aí. O Carluxo está com a rede dele funcionando. Ah, e agora? Vocês vão... Vocês vão... Barrar... Quem agora? Como? Ah, não, me conta. Me conta a grande solução que vocês têm para barrar o Carluxo ou para barrar outros. Vocês não têm solução. Vocês não sabem com o que estão lidando. Ministro Dino não sabe com o que está lidando. O governo Lula não sabe com quem está lidando e como está lidando. Se você falar a palavra algoritmo para pessoas do governo Lula, ninguém sabe o que significa. É o analfabetismo funcional declarado. Se você falar a palavra algoritmo para o Silvio Delpey de Empaf, o ministro dos Direitos Humanos, ele vai confundir com logaritmo. Como ele não estudou logaritmo, ele não sabe, ele não vai saber nada. Nem logaritmo, nem algoritmo, nem nenhum ritmo. Eu não quero que você tenha ministros sabichões, que conheçam o ensino médio, mas, pelo amor de Deus, eu cantei aqui a jogada antes. Oh, caramba! Tem meio milhão de pessoas inscritas no canal. O que assiste o canal tem mais de quatro milhões. Eu tenho certeza que chegou no ouvido de algum ministro o que nós falamos aqui. Mas o cara não quer pensar, não quer avisar o outro. A gente falou, não vai conseguir proibir, não vai proibir. E não proibiu, está aí, o Carluxo está funcionando. O pior, gente, é que tem gente que, depois desse vídeo, ao invés de pensar no que eu estou falando, que é parar tudo e criar um mecanismo de discussão nacional sobre o assunto e trazer à universidade para pensar isso, tem gente que, em vez de fazer isso no governo, vai sair tentando achar um modo de caçar o Carluxo. para provar que tem jeito de caçar. Só para contrariar. Só para perder tempo. Está aqui, ó. O valor da informação. Quatro autores de esquerda da universidade, coordenados pelo Marcos Danta, Denise Moura, Gabriela Raulino, Larissa Ormai. Aqui, ó. O valor da informação. Eles pegam o marxismo e analisam as plataformas a partir do marxismo sabendo do que se trata. Sabendo do que se trata. Então, tem know-how na universidade, tem gente estudando, tem gente que entende. Mas eles são consultados? Nada. Eles são chamados, pelo menos, para um trabalho no Senado e no Congresso, para uma fala? Nada. A gente aqui, no canal, a gente já falou mil vezes. Eles ouvem, não ouvem. E perdem, de novo, para o vereador Carluxo. E vão perder para nazistas e para todo mundo. Porque eles querem achar que a solução populista de destruir plataformas é a solução para a vida política deles. Não vai render nem voto. Porque logo a população começa a perceber que esse não é o caminho. O caminho da censura não é o caminho, gente. Esquerda não combina com censura. Nós somos anti-censura. Nós somos criados na ditadura militar, na luta pela liberdade. Se vocês não entenderem isso, que estão no governo, que estão na esquerda, vocês não vão entender nada. E vão nos jogar numa noite escura maldita. Peguem agora, gente. Subjetividade maquínica. Ainda não tem papel. O livro está no Google Play. Baixem. Vejam como o problema não é o conteúdo da plataforma. O problema são as horas das pessoas nas plataformas, na internet. Daqui a pouco, a gente volta. O livro está no Google Play.